A portaria de decretação do Estado de Emergência Ambiental para Incêndios Florestais, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, é uma das ferramentas que permite com que a gente faça uma preparação para essas situações críticas. Então, todos os anos é feito um estudo para determinar qual é o período crítico de incêndios florestais nas regiões do país, via de regra, e são estabelecidos através do Ministério do Meio Ambiente por essa portaria. A partir desta portaria, o IBAMA tem autorização via Ministério do Planejamento, desde 2008, para que faça o procedimento de contratação dos brigadistas. Então, a portaria de emergência é o primeiro passo para que a gente possa fazer os trabalhos de prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas prioritárias para o governo federal. O que a gente busca com a brigada? Colocar a brigada nos lugares onde tem mais incêndio em vegetação nativa, em áreas protegidas. Via de regra, a gente trabalha o Preve Fogo com as brigadas dentro de terras indígenas, em alguns projetos de assentamento, em áreas quilombolas, e nos entornos de unidades de conservação para apoio ao ICMBio. O ano passado, tivemos aproximadamente 60 brigadas, contratando aproximadamente mil pessoas, e principalmente na região norte e região centro-este, que é onde a gente tem maior quantidade de incêndios florestais. Temos também brigadas no nordeste, em quantidade significativa, e no sudeste, já em menor quantidade. Nas áreas em que nós temos brigadas, a detecção geralmente é feita ou pelo monitoramento via satélite, ou pelas próprias bases de observação que eles têm. Então, eles geralmente vão em lugares que têm uma boa visão da área onde eles têm que proteger, e detectam fumaça e já se deslocam. Por vezes, também é feito o acionamento via população. A população entra em contato com os brigadistas, que nas áreas onde eles atuam, eles já deixam telefones, meios para serem encontrados. Então, a população entra em contato com os brigadistas e eles fazem o acionamento. Como que a população pode auxiliar o Brasil a diminuir a quantidade de incêndios? Primeira coisa, diminuir o uso do fogo em práticas agrícolas. Parar de queimar a roça, parar de queimar as áreas para iniciar o plantio, e se fizer, fizer dentro da lei, solicitando autorização, fazendo as atividades de prevenção necessária, que são os aceiros, comunicação dos vizinhos. Essa é a melhor maneira que a população tem para auxiliar a diminuição dos incêndios florestais no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho